Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Tobas. São vídeos todos os dias e diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque é a previsão de Sagitário para 2017. Veja o vídeo tranquilamente porque tem muita novidade dentro desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá! Trimega 3 na sequência. Sagitário Previsão para 2017 Durante o ano de 2017 estará mais centrado em si mesmo, o que de algumas formas pode levantar alguns problemas. Não será nada de preocupante, pois em conta partida estará com uma ótima argumentação e coragem. Não deve deixar nada por dizer e deverá aceitar algumas críticas. Durante este ano, vai querer analisar todo o seu percurso e fazer algumas mudanças na sua vida. Uma delas será o fato de pensar em mudar de casa ou até de país. Se tem filhos, a sua relação com estes estará um pouco distante e aconselho-se que fique atento aos pormenores ou poderá sofrer consequências. Este ano será também o ano do perdão. É provável que se lembre de algumas situações em que o farão recuar o tempo com nostalgia. Por que não perdoar aqueles que nos magoaram do amor? Se está em um relacionamento durante este ano, o seu companheiro vai exigir mais de você. Aconselho-se mais paciência e tentar perceber o outro lado. Embora esteja em uma fase de mudanças e viva de forma muito mais emocional, é bom que tenha consequências de que falta qualquer coisa na sua relação. O diálogo será meio caminho andado para combater as discórdias ou até o ciúme que de vez em quando poderá surgir. Para os que estão sóis, estarão muito associados, graças ao magnetismo, o que fará com que venha a experiência situações novas e positivas. No trabalho e finanças. Este ano poderá lutar um pouco mais para conseguir com que o trabalho e o seu mistério sejam reconhecidos. Ao meio do ano poderá sentir uma sensação de desconforto e de algumas estagnação, o que vai fazer com que venha a poder mudar de emprego. Contudo, entenderá que estes sentimentos só serviram para lhe dar mais força. Uma nova atividade pode ser bastante compensadora, com possibilidade de ajudar a que consiga ficar, viver mais desconfortado financeiramente, e inclusive possibilitando a cometer algumas extravâncias que tanto deseja. Acredite mais em si mesmo, no seu potencial, não se isole, não tenha medo de arriscar, pensar, pense positivo, mas evite passar por cima dos outros ou impor opiniões. O trabalho de grupo poderá ser uma ótima ajuda. Na saúde. Durante este ano é necessário que tome muitas vitaminas, pois poderá vir a passar por algumas situações mais complicadas. Tendência para ter o organismo desregulado. Sua flor para 2017 é Cravo. Sua pedra, amertista. Amuleto, olho de cabra. Cor da sorte, azul. Palavras de sucesso são Devagar, se vai longe. Números da sorte são 9, 15, 17, 28, 31, 34 e 42. Então é isso seus baus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tudo de bom para você em 2017, que você consiga tudo o que você quer atualmente e futuramente. Sucesso para você de Sagitário. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui desse lado, a combinação de Sagitário, aqui mais um vídeo opcional e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! Fui!